e hoje vamos aprender inglês utilizando estruturas que nunca mudam não tem como aprender inglês decorando palavras soltas mas sim memorizando blocos de palavras e estruturas que não mudam porque com elas você pode criar centenas de frases para conversar e é isso que nós vamos aprender na aula de hoje preste atenção e repita as frases sempre que for solicitado dessa forma você vai fixar as estruturas com mais facilidade let's get started vamos começar amanhã de manhã em inglês é como se diz em inglês amanhã de manhã tomorrow morning semana que vem em inglês é next week next week next week repita comigo next week como se diz em inglês semana que vem next week em um mês ou dentro de um mês você também pode traduzir assim como se diz isso em inglês e na manhã e na manhã e na manhã e repita comigo e na manhã e então evite dizer em a manhã e porque não fica natural é melhor você dizer e na manhã e não fica melhor não fica mais natural então repita comigo e na manhã e não fica muito bem como se diz em inglês em um mês ou dentro de um mês e na manhã e exatamente e e e em cinco minutos ou dentro de cinco minutos e em um mês ou dentro de 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 um mês ou dentro Repete aqui com a teacher. Lembra sempre que a palavra half é metade, tá bom? E aí você toma cuidado com a pronúncia. Muita gente confunde, diz half, porque tem esse L aqui no meio, né? Mas na verdade a pronúncia correta é half. Repita mais uma vez aqui com a teacher. Muito bem. Então como se diz em inglês em meia hora? Em half an hour. Muito bem. Que dizer de hoje à noite? Ou na noite de hoje? Tonight. Repita comigo. Como se diz em inglês hoje à noite? Tonight. Lembra que night é noite, hoje é today. Então alguém pode pensar the night of today, a noite de hoje ou hoje à noite. Porém, dizemos tonight. É só você seguir essa palavra aqui que vai dar certo, tá bom? Então, vamos prosseguir? Vamos prosseguir? Uma hora em ponto. Como se diz em inglês? One o'clock. One o'clock. Repita comigo. One o'clock. Muito bem. Então, uma hora em ponto. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Dizemos o'clock. Tudo bem? Então, como se diz em inglês uma hora em ponto? One o'clock. Exato. Duas e cinco. Como se diz em inglês duas e cinco? Five past two. Five past two. Aqui quer dizer que cinco minutos se passaram das duas. Por isso, dizemos five past two. Five e cinco. Past se passou, passado. E two, dois. Então, duas e cinco ou cinco minutos se passaram das duas. Five past two. Isso é novo pra você? Ou você achava que só podemos dizer two five para dizer a hora? Não. Então, podemos dizer também five past two. E esse past aqui também pode ser substituído pela palavra after. A-F-T-E-R. Que significa depois. Ou seja, cinco minutos depois das duas. Five after two. Você pode dizer five after two ou five past two. Tudo bem? Repita comigo. Five past two. Na verdade, past termina com T e to começa com T. Você não precisa falar os dois aqui. Por exemplo, five past two. Você pode dizer apenas um T. E sempre vai ser o da segunda palavra. Então, fica five past two. Five past two. Não fica mais natural? Então, é só você repetir comigo. Five past two. Exato. Então, como se diz em inglês duas e cinco? Five past two. Five past three. Exatamente. Três e dez. Como se diz em inglês? Ten past three. Ten past three. Significa que dez minutos se passaram das três. Então, três e dez. Ten past three. Ou ten after three. Você pode substituir past por after. Dez minutos se passaram das três. Ou dez minutos depois das três. Dá na mesma. Você escolhe. Agora, só repita. Ten past three. Só mais uma vez. Ten past three. Claro que aqui você também pode dizer Three ten. Three ten. Três e dez. Three ten. Mas aqui eu estou te apresentando uma outra forma de falar. O horário. É sempre bom você ter mais conhecimento. Não é verdade? Então, fica a dica. Como se diz em inglês três e dez? Você lembra? Ten past three. Muito bem. O que dizer de quatro e quinze? Quatro e quinze? A quarter past four. Ué, mas espera aí. Não deveria ser Fifteen past four? Sim, poderia ser também. Mas aqui temos a quarter. O que significa a quarter? A quarter significa um quarto. Então, você pode perceber que dentro de uma hora nós temos 60 minutos. Então, um quarto são quinze minutos. Dois quartos, trinta minutos. Três quartos, três quartos, quarenta e cinco minutos. Três quartos, quarenta e cinco minutos. E quatro quartos, sessenta minutos. Então, quatro e quinze significa que um quarto da hora se passou das quatro. Então, dizemos a quarter past four. A quarter past four. Ficou entendido aí? Deu pra entender? A quarter past four. Um quarto se passou das quatro. Um quarto de uma hora são quinze minutos. Então, vamos lá? Como se diz em inglês quatro e quinze? Quatro e quinze? A quarter past four. Lembrando que você também pode substituir past por after. A quarter after four. Tá super correto. Cinco e meia. Como se diz isso em inglês? Será que é five thirty? Opa! Half past five. Peraí. Five thirty, cinco e trinta, também dá. Mas aqui vamos nos concentrar em half past five. Half significa metade. Past, passou. E five, cinco. Metade da hora se passou das cinco. Ou seja, cinco e meia. Half past five. Lembrando que você também pode dizer half after five. Então, repita comigo. Half past five. Repita mais uma vez. Half past five. Como se diz em inglês cinco e meia? Half past five. Muito bem. Quinze para sete. Quinze para sete. Como se diz em inglês? A quarter to seven. A quarter to seven. Repita comigo. A quarter to seven. Muito bem. Então, quarter significa um quarto. Um quarto de uma hora são quinze minutos. Então, a quarter to seven, quinze para sete. Aqui não temos mais a palavra past e sim to. Porque falta. Quando falta tanto tempo para determinada hora, dizemos to em vez de past. Past é para dizer que se passou e to é para dizer que falta. Então, quinze para sete, a quarter to seven. Lembra, quando está faltando, use to. Quando passou, use past. Repita aqui com a teacher. A quarter to seven. Mais uma vez. A quarter to seven. Como se diz em inglês quinze para sete? A quarter to seven. Muito bem. Dez para as oito. Dez para as oito em inglês é? Ten to eight. Ten to eight. Ten to eight. Repita comigo. Ten to eight. Exato. Então, falta dez minutos para as oito. Ten. Dez minutos. To. Para. Eight. Oito. Ten to eight. Dez para as oito. Como se diz em inglês dez para as oito? Ten to eight. Ten to eight. Muito bem. Cinco para as oito. E aí, você já sabe? Então, como se diz cinco para as oito? Levando em consideração aí todo esse raciocínio aqui nosso do vídeo. Five to eight. Five to eight. Repita comigo. Five to eight. Como se diz em inglês cinco para as oito? Five to eight. Exatamente. Então, se falta, você vai usar o to. Eu vou. Como se diz em inglês eu vou? I'm going to. I'm going to. Repita comigo. I'm going to. Como se diz? Eu vou. I'm going to. Vou preparar o jantar esta noite. Em inglês é? I'm going to cook dinner tonight. I'm going to cook dinner tonight. Repita comigo. I'm going to cook dinner tonight. Como se diz em inglês? Vou preparar o jantar esta noite. Vou dormir às onze horas hoje à noite. Em inglês é? I'm going to sleep at eleven o'clock tonight. Vou dormir. I'm going to sleep. Às onze horas. At eleven o'clock. Lembra que o'clock é quando a hora é exata. E hoje à noite, tonight. Olha só, estamos montando frases com o vocabulário que você já aprendeu na aula de hoje. Como, por exemplo, vou. I'm going to. Quando a hora é exata. O'clock. E hoje à noite. Tonight. Vamos repetir? I'm going to sleep at eleven o'clock tonight. Repita mais uma vez. I'm going to sleep at eleven o'clock tonight. Vamos relembrar? Como se diz, vou dormir às onze horas hoje, essa noite? I'm going to sleep at eleven o'clock tonight. Vou dormir às onze horas em ponto essa noite. Vou trabalhar às oito e meia da manhã. Como se diz em inglês? Vou trabalhar às oito e meia. Lembra que half é metade e eight é oito. Então, metade das oito. Às oito e meia. Da manhã, am. Então, é só repetir aqui com a teacher para você melhorar o seu inglês. Não se esqueça de pronunciar todas as palavras, porque quanto mais você falar em voz alta, mais você vai unlock o seu speaking, destravar a sua fala. Então, é só repetir aqui com a teacher. Mais uma vez para você treinar. Vamos lá? I'm going to work at half past eight a.m. Como se diz em inglês? Vou trabalhar às oito e meia da manhã. I'm going to work at half past eight a.m. Muito bom! Como se diz em inglês? Vou tomar um banho às quinze para sete. I'm going to take a shower at a quarter to seven. I'm going to take a shower at a quarter to seven. Percebe aqui entre at, a, era, era. Então, presta atenção aqui depois da palavra shower. Olha só. I'm going to take a shower. Parou aqui. Presta atenção no at com a, imediatamente depois. Pronuncie era. Era. Repita aqui com a teacher. Era. Mais uma vez. Era. I'm going to take a shower at a quarter to seven. Repita mais uma vez. I'm going to take a shower at a quarter to seven. Vou. I'm going to. Tomar um banho. Take a shower. I'm going to take a shower at a quarter to seven. Repita mais uma vez. I'm going to take a shower at a quarter to seven. Como se diz em inglês, eu vou tomar um banho às quinze para sete? Muito bem. I'm going to take a shower at a quarter to seven. Muito bem. I'm going to take a shower at a quarter to seven. I'm going to take a shower at ten past three. I'm going to take a shower at ten past three. Vou. I'm going to. Tirar uma soneca. Take a nap. Às três e dez. At ten past three. At ten past three. Então, at terminou com T e ten começou com T. Pronuncie apenas uma vez a letra T e é sempre da segunda palavra. Em vez de você falar at ten, diga at ten. At ten. Repita mais uma vez. At ten. Agora a frase inteira. I'm going to take a nap at ten past three. Muito bem. Então, como se diz em inglês, vou tirar uma soneca às três e dez. I'm going to take a nap at ten past three. Que dizer de vou viajar em um mês? Ou vou viajar dentro de um mês? I'm going to travel in a month. I'm going to travel in a month. Repita para a teacher. I'm going to travel in a month. Vou. I'm going to. Viajar. Travel. Em um mês. In a month. I'm going to travel in a month. Repita. I'm going to travel in a month. Como se diz em inglês, vou viajar em um mês? Vou fazer o dever de casa em meia hora. Como se diz isso em inglês? I'm going to do homework in half an hour. I'm going to do homework in half an hour. Vou fazer o dever de casa. I'm going to do homework. Vou. I'm going to. Fazer o dever de casa. Do homework. Em meia hora. In half an hour. In half an hour. Repita comigo. I'm going to do homework. In half an hour. Mais uma vez. I'm going to do homework in half an hour. Como se diz em inglês, vou fazer o dever de casa em meia hora. I'm going to do homework in half an hour. Muito bem. Vou lavar a louça às dez para as oito. Como se diz em inglês? I'm going to wash the dishes at ten to eight. I'm going to wash the dishes at ten to eight. Vou. I'm going to. Lavar a louça. Wash the dishes. Às dez para as oito. At ten to eight. Repita comigo. I'm going to wash the dishes at ten to eight. Repita mais uma vez. I'm going to wash the dishes at ten to eight. Como se diz em inglês, vou lavar a louça às dez para as oito? I'm going to wash the dishes at ten to eight. Muito bem. O que você vai fazer amanhã de manhã? Como se diz isso em inglês? What are you going to do tomorrow morning? What are you going to do tomorrow morning? Repita comigo. What are you going to do tomorrow morning? Repita mais uma vez. What are you going to do tomorrow morning? Tomorrow morning? Agora a frase inteira. What are you going to do tomorrow morning? Agora você. Como se diz em inglês? O que você vai fazer amanhã de manhã? What are you going to do tomorrow morning? Muito bem. Vou à Espanha na semana que vem. Como se diz isso em inglês? I'm going to Span next week. I'm going to Span next week. Repita comigo. I'm going to Span next week. I'm going to Span next week. Vou. I'm going to. Espanha. Span. Semana que vem. Next week. Repita a frase inteira. I'm going to Span next week. Como se diz em inglês? Vou à Espanha na semana que vem? I'm going to Span next week. Muito bem. Vamos agora ao desafio. Bom, nessa aula vimos muito vocabulário. Conseguimos montar aí algumas frases com os horários e também com I'm going to, que significa voo. Mais um pouquinho de rotina. O momento agora é o seguinte. Eu vou te falar todas essas palavras e frases que vimos hoje. E aí eu vou te dar um tempinho pra você me falar como que se diz em inglês antes que eu fale e que apareça aqui na tela. Então é importante você fazer esse desafio pra você testar se você lembra o que você aprendeu nessa aula de hoje. Se você não se sair muito bem, é só você assistir o vídeo de novo e fazer todo o exercício, falar em voz alta ou até mesmo anotar num papel, porque aí você vai memorizar mais rápido ainda. Mas aproveite este momento para avaliar você mesmo. Se você acha que você precisa melhorar ou se você acha que já está indo muito bem. Então vamos começar? Let's get started! Amanhã de manhã. Tomorrow morning. Semana que vem. Next week. Em um mês. In a month. Em cinco minutos. In five minutes. Em meia hora. In half an hour. Hoje à noite. Tonight. Uma hora em ponto. One o'clock. Duas e cinco. Um mês. Five past two. Treze e dez. Ten past three. Quatro e quinze. A quarter past four. Cinco e meia. Um mês. Five past five. Half past five. Quinze para sete. A quarter to seven. Dez para as oito. Ten to eight. Cinco para as oito. Cinco para as oito. Five to eight. Eu vou. I'm going to. Vou preparar o jantar esta noite. I'm going to cook dinner tonight. Vou dormir às onze horas hoje à noite. I'm going to sleep at eleven o'clock tonight. Vou trabalhar às oito e meia da manhã. I'm going to work at half past eight a.m. Vou tomar um banho. Às quinze para sete. I'm going to take a shower at a quarter to seven. Vou tirar uma soneca às três e dez. I'm going to take a nap at ten past three. Vou viajar em um mês. I'm going to travel in a month. Vou fazer o dever de casa em meia hora. I'm going to do homework in half an hour. Vou lavar a louça às dez para as oito. I'm going to wash the dishes at ten to eight. O que você vai fazer amanhã de manhã? What are you going to do tomorrow morning? Vou à Espanha na semana que vem. I'm going to spend next week. Se você gostou de aprender inglês dessa forma, montando frases e aprendendo estruturas fixas, não deixe de se inscrever no canal Listen and Repeat e deixe o seu gostei. Também vou deixar aqui na tela final algumas sugestões de vídeos que com certeza vão te ajudar a melhorar essa habilidade de montar frases e falar inglês fluentemente. Hope to see you soon. Espero te ver em breve. Bye! Bye!